Foi com muitas mudanças no 11 em relação ao último jogo com o Braga para o campeonato que o Futebol Clube do Porto entrou em campo na segunda mão das meias finais depois de no primeiro jogo ter vencido os bracarenses por 3-0. Três golos de desvantagem que o Braga tinha que anular e logo aos dois minutos o Wilson Eduardo mostrou que o Braga ia fazer de tudo para tentar a reviravolta. Acertou na barra. A resposta do Futebol Clube do Porto surgiu de bola parada. Militão ganhou a luta aérea só que o cabeceamento saiu com a direção errada. Logo de seguida o Braga chegou a colocar a bola dentro da baliza mas o golo foi anulado pelo vídeo-árbitro. No início da jogada o VAR considerou que existiu fora de jogo e por isso o golo não foi validado. Mas já aos 40 minutos o Braga conseguiu mesmo adiantar-se no marcador. Paulinho entrou dentro da área portista e fez o primeiro golo do jogo que surge na sequência de um lançamento e depois Paulinho fez tudo sozinho. Boa finalização no cara-a-cara com Fabiano. Jogada em que Felipe queixou-se de ter sofrido falta mas a equipa de arbitragem entendeu que não houve qualquer infração. O intervalo chegou com o Braga na frente do jogo mas ainda a ter que marcar mais dois golos para empatar a eliminatória. E já na segunda parte valeu Maxi Pereira com um corte providencial que travou o remate de Murilo. Fabiano estava fora da baliza. No pontapé de canto logo a seguir o guarda-redes do Futebol Clube do Porto fez uma grande defesa a cabeceamento de Pablo. E Sérgio Conceição começou a mexer na equipa aos 55 minutos. Primeiro lançou Otávio e aos 65 Marega também foi a jogo. E pouco tempo depois o Futebol Clube do Porto chegou mesmo ao empate por Danilo que empatou o jogo. Imperial nas alturas o comendador fez balançar as redes. Pontapé de canto cobrado por Corona e Danilo de cabeça fez o segundo golo da época da conta pessoal ao serviço dos Dragões. Golo que praticamente acabou com o sonho do Braga em tentar virar a eliminatória. Foi depois do jogo empatado que Lume estreou-se a jogar pelo Futebol Clube do Porto. Primeiros minutos do médio senegalês vestido de azul e branco. E já perto do final do jogo Filipe acabou por ver o segundo cartão amarelo neste lance e foi expulso. O árbitro Manuel Mota viu uma mão na bola e por isso o central viu o cartão vermelho. Antes do apito final e com o Futebol Clube do Porto reduzido a 10 jogadores Danilo negou o golo a Palhinha. Empate em Braga a 1 que deixa os bracarenses pelo caminho e o Futebol Clube do Porto no Jamor. Os Dragões garantem desta forma presença na final da Taça de Portugal.